Antiga carta guardada Que o tempo amarelou É lembrança do passado Que no meu peito ficou Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficam no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canaio Fechou, fechou os olhos Do nosso amor o que resta A esperança No livro do sofrimento Em meu jardim Eu já vi Eu já vi esta flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor Que esta linda flor Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim Nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor Não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor Não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume Me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Mas eu acho que eu quero que eu não quis Que eu não quis Eu pensei em fazer ela feliz Eu acho que pra ela ia se esquecer Eu acho que eu não quis Eu acho que eu não quis No dia em que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosa E eu sou seu beija-flor Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco No barco navega o vento Menina nos seus cabelos Navega meu pensamento Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O fogo quando se apaga Nas cinzas fica o calor O coração quando ama O coração quando ama Acende a chama do amor Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Pra viver perto de mim Menina não corte o cabelo Menina não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina esse seu jeitinho Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca é um homem do dinheiro Grande parceiro que todo mundo admira É fã bangueiro, amante da madrugada E a mulherada se apaixona e pira Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Por onde anda o dono da lancha Por onde anda o cabeça branca Dizem que tá no bailão dançando Pagando todas e cheio de panca Pagando todas e cheio de panca Cabeça branca não vai mais em alto mar Pagando todas e cheio de panca 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 Toda a vida foi o meu sonho, embora o teu desprezo só me causar dor. Não posso te condenar, a culpa é minha de amar quem não quer meu amor. Sei que vou ficar sozinho sem teu amor, venho notando em seus olhos que vai me deixar. Parece até um castigo, não sei por que não consigo deixar de te amar. Eu vou embora, Deus me deu o destino de viver cantando neste mundo além. E eu sei que tu choras, mas não posso ficar, não vou me enganar, não amo ninguém. Querer-te por toda a vida foi o meu sonho, embora o teu desprezo só me causar dor. Não posso te condenar, a culpa é minha de amar quem não quer meu amor. Amém. Amém.